Música Petralhas e Tucanos Eu só vou repetir isso uma vez Minhas avaliações são apartidárias Minhas avaliações tem cunho científico Meu objetivo não é defender ideologia política Eu não estou nem aí para sua politicagem O que me importa é uma avaliação científica dos fatos E meu amigo, avaliação científica não quer dizer avaliação correta Eu posso errar muitas vezes Só que você vai me ofender profundamente Se você disser que eu estou errando Com a finalidade de beneficiar alguma posição partidária Deixei de ser retardado Olha meus vídeos que você vai ver Que meu objetivo é sempre discutir política Do ponto de vista científico Do ponto de vista histórico Do ponto de vista da legislação Você pode no máximo dizer que as minhas fontes Me influenciaram a acreditar em alguma coisa Que tem uma tendência para algum partido Só não fica dizendo que eu quero beneficiar um partido O que me dá raiva O que me deixa muito puto É quando um petralha de merda Fala que privatizar é ruim E não dá um argumento lógico O que me deixa puto é quando um tucano De merda Fala que política assistencialista Não presta e não dá um argumento lógico Você quer dizer que a sua posição é boa? Argumente Não fique me xingando e dizendo que eu sou do outro partido não Filho de uma desgraça Tá achando que eu tô errado? Me ensina porque que eu tô errado Me explica Porque aí eu vou passar a concordar com você E vou divulgar nos meus vídeos Eu simplesmente não consegui entender, cara Eu acabei de fazer um vídeo falando que eu sou contra o anarquismo Que a anarquia é loucura E o cara me aparece no vídeo que eu falei mal do Orlando Dizendo que eu sou anarquista Porra O que que neguinho tem na cabeça, brother? Eu faço um vídeo humanista Falando que é loucura desejar a morte de um presidente do país E o cara vem me dizer que eu sou do PT por causa disso Vai tomar no cu, brother Deixa a gente ser imbecis Meu objetivo aqui é ciência e filosofia Quando eu falar alguma besteira Me corrija E diga o porquê que eu estou errado Eu vou debater com você E se a sua lógica for coerente Vou admitir meu erro E vou pedir desculpa pelo vídeo Agora não fique falando que eu sou partidário, não Viado do caralho Quantas vezes eu vou precisar repetir isso? Eu não voto em nenhum 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 Político do PT Nenhum Político do PSDB E se eu pudesse entrar na cabecinha de vocês Eu fazia vocês também não votarem mais nessas porras Porque na minha opinião Os partidos estão podres Mesmo que você não seja corrupto Chegando lá você tem que fazer vista grossa Senão é suicídio político Essa é a minha opinião Para de me acusar de partidário Para de dizer que eu sou do PT e do PSDB Eu sou terminantemente contra esses partidos É muito fácil quando a pessoa discordar de você E você simplesmente jogar ela no outro bolo E falar que o outro bolo é um lixo Infantil Sua criança Aprende a debater Aprende a discutir Você não fala que eu tenho cara de novinho? Juvenil Quer debater política? Vamos debater política Agora não fica de acusaçãozinha Para cima de mim não Quer falar de economia? Vamos falar de economia Quer falar de diplomacia? Vamos falar de diplomacia Agora apresente argumentos E eu vou debater com você Se você ficar só de acusação Vou te bloquear A mensagem está dada Xaropes Não vai deixar пл什麼 A mensagem está dada A mensagem está dada E indignatura Inspire Portanto